Mas basicamente o assunto é que quando a gente tem responsabilidades na vida e eu acho que todos nós que aqui estamos tem responsabilidade a gente tem justamente que fazer coisas que nem sempre são gostosinhas nem sempre são agradáveis. Por quê? Imagina que você tem um emprego, nem todas as coisas o tempo todo você gosta de fazer ou mesmo se você gostar, nem sempre você está afim. Às vezes você pode até gostar do seu emprego, mas é segunda de manhã, você dormiu pouco e você preferia ficar na cama, por exemplo. No entanto, você vai lá e levanta e vai para o trabalho. Por quê? Porque se você não fizer isso, você vai ter uma consequência. Pode ser desde desapontar o seu chefe, criar um atrito, pode ser até mesmo você perder o emprego e você não quer lidar com essa consequência. Quando você tem um filho pequeno em casa, nem sempre você quer acordar no meio da noite e tudo mais mas se você não cuidar dele, se você não fizer isso, você vai ter consequências também. Então a gente acaba, querendo evitar essas consequências ruins, a gente acaba cuidando das nossas responsabilidades. Bom, é isso, né? E a mesma coisa acontece com relação à alimentação. Apesar de muitas vezes as pessoas não encararem dessa forma, a verdade é que a gente tem sim responsabilidade com relação à nossa alimentação. Afinal, é a gente que coloca comida na nossa boca, né? Então você tem que ter essa responsabilidade. Até porque o que você come vai interferir diretamente na sua vida. Seja no momento presente, por exemplo, algumas pessoas têm queimação com alguns alimentos ou dor de barriga com alguns alimentos ou enxaqueca quando comem alguns alimentos consequências de curto prazo. E também no longo prazo, né? Se você leva uma vida inteira comendo mal, você tem muito mais propensão a doenças como diabetes, como Alzheimer, até mesmo como cânceres. E tudo isso se reflete não só na sua vida, que vai ter muito menos qualidade, como também na vida de todas as pessoas ao seu redor, amigos e parentes que vão sofrer por você estar sofrendo, que vão sofrer por ter que cuidar de você se você exagerar, fizer coisas muito erradas por muito tempo na sua alimentação. Então é a partir daí que a gente quer mostrar pra você que tem sim responsabilidade, inclusive no ato de se alimentar. porque não parece, né? É uma coisa que leva muito tempo pra aparecer na sua vida. Então é uma coisa que a gente não leva em consideração. Diferente do seu trabalho. Se você negligenciar o seu trabalho por alguns dias, pode ser que você já seja demitido. Se você largar o seu filho, a Deus dará por alguns dias, pode ser que você tenha problemas muito graves com relação a isso. E no nosso alimentação, isso demora a acontecer, né? São anos e anos comendo mal pra ter esses efeitos super negativos, que podem parecer, nossa, mas que exagero falar assim, mas não é, porque é o que acontece. É só você pegar e ver quantas pessoas têm diabetes por se alimentarem mal. Tem esteatose hepática não alcoólica por se alimentarem mal. Tem, mais vou pensar, Alzheimer ou câncer por se alimentarem mal. Então é bom a gente ter isso em mente também na hora das escolhas alimentares. Pensar nessa responsabilidade com a gente, com o nosso corpo, com o nosso bem-estar, nosso eu do futuro. Nosso eu do futuro vai agradecer, se você se cuidar hoje. Mas também pensar nos nossos parentes e familiares que estão ao nosso redor. Por outro lado, isso não quer dizer que fazer dieta, se alimentar saudável, ter responsabilidade com a sua alimentação e com a sua saúde, significa que você não pode nunca mais comer uma comida que você gosta, como, por exemplo, um doce ou tomar uma cerveja, né? Tem espaço pra essas coisas numa dieta com uma alimentação com responsabilidade, não é mesmo? Com certeza tem. O problema maior é quando as pessoas muitas vezes têm a ilusão de que, por exemplo, ela gosta de cerveja. que ela deveria beber sempre que ela tem vontade, fazer tudo que ela quer o tempo todo. Sendo que nas outras áreas da vida que a gente tem responsabilidade, a gente não faz só isso, né? Às vezes a gente foi aprisionado de uma ilusão de que, ah, eu devia poder comer cerveja, chocolate, pão e arroz e batata frita e pizza e refrigerante todos os dias. E isso vem de uma desinformação nutricional muito, muito grande que vem sendo feita pela sociedade. Afinal de contas, se você acha que tudo que importa são algumas calorias que entram e outras que saem, você começa a querer justamente fazer continhas. Ah, eu vou comer batata frita, eu vou deixar de lado o peixe que tem muitas calorias, alguma coisa assim, né? Além do senso de responsabilidade que muitas pessoas não têm, né? De que, puxa, as ações aqui vão ter consequências de curto, médio e longo prazo, a gente tem um problema maior de que pensar é um joguinho que eu tenho que vencer. É um joguinho que eu tenho que enganar o meu corpo pra ele emagrecer. Sendo que, na verdade, não. Quando você tem um plano sensato, o seu corpo joga a seu favor. O seu corpo também quer emagrecer. O seu corpo quer ser saudável. Ele não quer ficar acima do peso. Só que pra isso é importante você fazer algumas coisas que vão cuidar dele do jeito certo, né, homem? Não dá pra você querer só enganar ele. Ah, tô dormindo pouco, vou tomar mais café. Ah, eu tô comendo pouca... Tô sentindo fome. Ah, eu vou enganar com uma água, com um gás e um chiclete. Depois eu posso comer um pãozinho, porque eu gosto, uma batata frita. Pode sim, mas não o tempo todo. Não com essa mentalidade de vou enganar o sistema. Você tem que jogar favor. A natureza, ela não é negociável. A gente tem... Ela tem as regras dela. A gente quer que a natureza jogue a nosso favor. Nosso corpo jogue a nosso favor. Só que você tem que ajudar ele também. Tem que ter responsabilidade com ele. Tem que cuidar dele como você cuidar dele. De um filho, de um trabalho. De uma coisa que é importante pra você. Porque isso vai sinalizar pra você mesmo que você... Que a sua saúde é importante pra você. Você não tem que enganar o seu chefe. Ou não deveria, pelo menos. Você tenta fazer o melhor possível pra você ascender, pra você ter sucesso, prosperar na sua carreira pelos seus méritos. É assim que você devia fazer também com a sua alimentação. Você não tem que enganar uma criança pra ela se comportar. Você pode fazer isso uma vez ou outra. Mas criar uma criança assim não vai criar um adulto ajustado. E é isso que você deveria pensar também em termos da sua saúde e alimentação. Exatamente. Gente, até porque quando a gente cuida da gente, né? Quando a gente tem saúde, quando a gente come corretamente na maior parte do tempo, a gente vai ter mais disposição, mais felicidade, mais saúde pra encarar todas as tarefas do dia. E assim a gente vai conseguir trabalhar melhor, vai ter mais disposição pra trabalhar, pra estar com a família, pra estudar, pra cuidar da casa. Enfim, seja lá o que você faz. Vai ser muito melhor se você tiver saúde e disposição do que se você não tiver saúde e disposição. Sem saúde e disposição fica muito mais chato fazer qualquer uma dessas tarefas. Até o sono fica pior, né? Tudo fica pior quando você não tem saúde e disposição. E isso que o Gui falou é muito verdade, né? Não é que quando a gente... A gente não pode tentar dar esse hackzinho pra melhorar uma coisa errada. Quando a gente dorme mal, nosso corpo fica ruim. Não é que quando dorme bem é que a gente fica super bem. É que a gente, quando dorme mal, estraga o que era pra funcionar direito. Igual com a alimentação. Quando a gente come mal, a gente estraga o que era pra estar funcionando direito, né? Que é nosso corpo, nossa saúde, que vai dar a disposição e a vontade da gente fazer as tarefas do dia a dia. Por isso é tão importante a gente tomar cuidado com isso, com a nossa alimentação. E saber que quando a gente tem uma alimentação correta na maior parte do tempo, quando a gente tem um plano bem estruturado, um plano alimentar bem estruturado, que a gente tem prazer em seguir, que a gente não passa fome, que é saudável, que permite a seu corpo funcionar corretamente, não atrapalha ele a ter o peso que ele deseja ter. Ou seja, provavelmente emagrecer, no caso da maioria das pessoas que seguem a gente. Então, você vai convergir pra tudo isso que a gente tá falando. E aí, quando você tem esse plano bom pra seguir, esse plano que traz resultado, saúde, emagrecimento, não te deixa passar fome, você vai sim ter espaço, eventualmente, pra inserir coisas que você gosta na alimentação. Seja uma massa, que não é algo ideal pra você comer em todas as refeições, mas que, eventualmente, quando você regula o seu corpo, fica mais fácil de inserir. Seja um doce, seja uma cerveja no final de semana. Tudo isso fica mais fácil de ser inserido na sua alimentação quando você já regulou o seu corpo e tá permitindo ele funcionar da maneira que ele gostaria. E não impedindo ele de funcionar corretamente, como a maioria das pessoas fazem, com uma alimentação péssima, à base de açúcar, basicamente, com falta de nutrientes, proteínas boas, vitaminas, minerais. Então, por isso, é tão importante ter um plano bom pra seguir na maior parte do tempo. Porque é esse plano que vai permitir, inclusive, que você tenha escapadas que não prejudiquem o seu resultado final. Ou seja, escapadas com responsabilidade. Isso quer dizer que você não pode fazer escapadas? Não, que você pode. Mas o grande X da questão tá o que você faz no restante do tempo. E é por isso que é importante ter esse método correto pra seguir, né? E não ficar igual aquelas pessoas que ah, eu não vou nem começar porque eu não abro mão de tomar leite no café da manhã. Ou porque eu não abro mão de comer pão três vezes ao dia. Porque eu não abro mão de comer arroz e feijão. Tá bom, você não é obrigado a fazer nada. Você tá tendo responsabilidade na sua vida fazendo isso? É igual alguém que fala eu não abro mão de acordar o meio-dia todos os dias. Essa pessoa tá tendo responsabilidade com o trabalho dela? Ela vai conseguir ser uma boa mãe? Um bom pai? Provavelmente não, né? Então a gente abre mão de algumas coisas, eventualmente. Às vezes, você gostava de dormir mais tarde e acordar mais tarde, mas por causa do trabalho da família, teve que mudar esse hábito pelo menos de segunda a sexta-feira e assim em diversas partes da nossa vida e não é diferente na nossa alimentação. A gente tem que ter responsabilidade mudar algumas coisas na maior parte do tempo pra poder curtir no restante do tempo. Excelente. Então essa foi a primeira parte. A gente, a segunda é mais rápida ainda, tá pessoal? Só pra lembrar que a primeira parte foi sobre a responsabilidade na alimentação. Se você quer ajuda pra ter essa responsabilidade, pra criar os bons hábitos que depois de criados você vai conseguir seguir, pra você saber que tá cuidando de você como você deseja e merece. Pra ter os resultados, inclusive, desse cuidado. A perda de peso, voltar a caber em roupas antigas, se sentir mais disposta, emagrecer mesmo, ver os quilos indo embora na balança. Convido você a entrar no Método Moda, que a gente tá na reta final das inscrições, que vamos começar na segunda-feira que vem. Agora, queria falar um pouquinho justamente sobre procrastinação. Por quê? Porque muita gente, muita gente ouve isso que a gente falou e faz sentido pra pessoa. Ela realmente sabe que é importante a responsabilidade, tocou aquilo no coração dela de alguma forma, ela entendeu que sim, ela precisa fazer algo. Agora, o que é importante é que muitas vezes, o que é triste, na verdade, é que muitas vezes ela escuta isso, ela pensa isso e fala, legal, depois eu faço. Vou deixar para uma próxima oportunidade. no futuro eu vou cuidar disso. Esse ano vai, depois do carnaval vai, ou qualquer outra data futura. E o que eu quero lembrar a você é que não tem futuro, não tem depois. A sua vida tá acontecendo agora. Cada dia que você não está cuidando da saúde, que você falou, ah, depois eu vou comer saudável, depois eu começo, você tá só reforçando padrões ruins de comportamento que vai ser ainda mais difícil de quebrar no futuro. além disso, cada vez que você adia, você acaba refletindo até na sua própria autoimagem. O que é autoimagem, né? Você é uma pessoa que começa uma dieta, leva até o fim, emagrece, emagreceu para sempre? Ou você é uma pessoa que começa e para? Qual dos dois tipos é você? Se você respondeu que é pessoa que começa e para, é porque você já se observou várias vezes fazendo isso. Isso é a sua autoimagem, sua auto-percepção. É o jeito que você olha e fala, ah, eu levo meia boca, eu emagreço, mas depois engordo. Você criou essa visão para você mesma. Não uma visão de que sou uma pessoa comprometida. Quando eu começo, eu termino. Eu levo a sério, eu atinjo resultados. Se você quer mudar essa percepção, se você quer ser uma pessoa que leva as coisas a sério, que cumpre os resultados, que cumpre o que promete, é importante você começar isso agora. Você quebrar esse padrão, esse ciclo ruim que já aconteceu tantas vezes no passado. Entenda. A gente criou o método moda para pessoas que já fizeram outras tentativas no passado e não deu certo. E agora elas conseguem, porque tem o nosso apoio também para quebrar esse ciclo. Mas a gente quer te ajudar, mas você tem que se ajudar, você tem que entrar no programa, senão não tem como a gente te ajudar também. Então, lembra que, puxa, a gente está em janeiro. A gente está em janeiro. Não tem época melhor, mais propícia, mais motivadora do ano para começar um programa de emagrecer. O que mais você está esperando? Se é importante para você, faz agora. Você já entendeu o que é importante, o que é uma responsabilidade que você tem. O que você vai esperar adiar? Vai esperar a vida passar? Mais tempo se passar? Seu metabolismo não vai ficar mais rápido. Tem que começar agora para você colher os resultados. no agora, no daqui a pouco e no futuro também. E é isso que eu queria lembrar. Que a vida está passando enquanto a gente fica adiando as coisas que a gente fala que são importantes. Então, não adia mais. Se você quer me ajudar de perto, na linha do Rony, entre no método Moda, que vai fazer a diferença para você. Nas próximas seis semanas, muitas mudanças já podem acontecer, mas depende de você dar esse primeiro passo. Exatamente. Então, era sobre esses dois assuntos que a gente queria falar com vocês, sobre a responsabilidade e sobre procrastinação, ambas com relação à nossa saúde, à nossa alimentação. E se você quer sinalizar para você mesma que você tem responsabilidade e que não é uma procrastinadora com relação à sua alimentação e à sua saúde, então, siga o Conselho do Gui. Entre no nosso programa, o Método Moda. A gente começa na segunda-feira, dia 16, nosso grupo de seis semanas via WhatsApp. A gente vai liberar aulas específicas. São seis aulas que a gente vai liberar para você com os temas que são os pilares do Método Moda e o grupo motivacional, o grupo de apoio que a gente vai estar lá para tirar dúvidas. Vamos passar conteúdos diariamente sobre diversos assuntos que vão te ajudar a emagrecer e estar no controle da sua saúde, do seu peso. Tá certo? Então, entre com a gente no Método Moda, faça sua inscrição. A gente está oferecendo um bônus exclusivo para quem entrar, que é o nosso treinamento de vida social. Ainda vai ser gravado, você vai participar da gravação com a gente e também tem R$100,00 de desconto entrando até sexta-feira. Tá bom? Então, não deixe essa oportunidade passar, aproveita essa época do ano. Pode ser parcelado em 12 vezes o valor do Método Moda. Se tiver alguma dúvida, manda para a gente por direct ou então acessa no link da nossa bio. Lá você vai ter todas as informações incluindo o valor, como funciona o método, enfim, tudo o que você precisa saber. É isso, pessoal. Muito obrigado para todo mundo que teve a responsabilidade de parar e escutar um pouquinho sobre isso. Só de você estar aqui, de você escutar, de você estudar um pouco sobre alimentação, sobre comportamento, você já está melhor do que quem nem para para escutar isso. Prefere ver vídeo de dancinha, vídeo de gatinho no Instagram. E está tudo bem ver esses vídeos, mas não é assim que a gente deve passar a maior parte da nossa vida, né? Então, se você também quer agora dar mais um passo, um passo natural para quem se importa com saúde e boa forma e investir no Método Moda foi um prazer te receber. Clica no link do nosso perfil, faz a sua inscrição e espero te ver lá. A gente começa na segunda-feira. Um forte abraço. Um forte abraço, pessoal.